Quero papo com você Quero papo com você Quero papo com você O que você quer que me deixe de ver E que sim o nosso amor Posso que façam dele E que me dê de você Quero fazer com você O que é o mais gostoso do forró, que é o mais gostoso do forró Que é o mais gostoso do forró, que é o mais gostoso do forró Que é o mais gostoso do forró, que é o mais gostoso do forró Que é o mais gostoso do forró, que é o mais gostoso do forró Que é o mais gostoso do forró, que é o mais gostoso do forró Que é o mais gostoso do forró, que é o mais gostoso do forró Que é o mais gostoso do forró, que é o mais gostoso do forró Aê, que beleza, que gostou, faz palma.